Há dois anos, a pandemia da Covid-19 impactou nossas vidas de forma radical. Para além das máscaras, da sensação de confinamento e do medo de sair às ruas, vimos crescer as desigualdades. Sob a angústia que dividimos com o mundo, o chamado novo normal escondeu realidades e sentimentos que nos diferenciam. Mas a pandemia afetou cada pessoa de maneira única. Neste momento de retomada, precisamos olhar para os aprendizados e desafios que temos vivido em busca de defender nossos direitos. Como diz Conceição Evaristo, a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninários da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. É com essas histórias que construímos a memória popular da pandemia. Pessoas como eu e você revivemos momentos de luto e de luta, de escassez e de solidariedade, de lamento e de esperança. Compartilhe essa história com a gente. Acesse memoriapopulardapandemia.org.br e clique em Conte Sua História. O botão abre um formulário para você escrever o seu relato ou contá-lo por vídeo ou áudio. Assim que for registrada, sua história vai ser publicada no nosso site. Nesse período difícil, cada experiência é única. Conte pra gente sua história. 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 Obrigado.